Olá pessoal, vamos para mais um vídeo e neste vamos contar a história de Brittany Murphy. Ela teve uma carreira de sucesso, fama mundial e um fim trágico e misterioso. Brittany Murphy foi uma talentosa atriz, cantora e personalidade única. Ela conquistou os corações de milhões de fãs em todo o mundo. Sua carreira brilhante foi marcada por personagens inesquecíveis e performances que transcendiam a tela. No entanto, por trás do glamour e sucesso, sua vida também foi permeada por desafios e tragédia. Nesta narrativa, mergulharemos na vida e no legado deixado por Brittany Murphy, explorando seu talento, suas lutas pessoais e seu impacto duradouro na indústria do entretenimento. Seu nome completo era Brittany Ann Bertolotti. Ela nasceu em 10 de novembro de 1977 em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. Brittany começou a atuar na adolescência e fez sua estreia no cinema em 1995, no filme As Patricinhas de Beverly Hills, sendo indicada ao Young Artist Award. Cara, eu estou alucinada. Eu estava afim agora, era de uma erva bem natural. Não tem chá, mas tem coca e umas outras coisas. Está brincando? Vocês têm coca? É claro. Aqui é a América. Brittany ganhou reconhecimento por seu papel no filme Eight Mile, Ruas das Ilusões, contracenando com Eminem. Ela também ficou conhecida por suas atuações em filmes como Recém-Casados, Grande Menina, Pequena Mulher e Sin City, A Cidade do Pecado. Além de atuar, Murphy também era cantora e chegou a lançar singles como Faster Kill Pussycat, uma colaboração com o DJ Paul Oakenfold. No filme Happy Feet, o pinguim, lançado em 2006, além de dar a vida da personagem Glória. Ela também soltou a voz cantando um dos temas do filme. Ela emprestou sua voz a vários personagens de animação, incluindo Luan Platter, na série de TV, King of the Hill. Ao longo de sua vida, Brittany teve alguns relacionamentos conhecidos. No início dos anos 2000, Brittany Murphy namorou o também ator Ashton Kutcher. Os dois se conheceram durante as filmagens de recém-casados em 2003 e começaram a namorar pouco tempo depois. No entanto, o relacionamento durou apenas alguns meses e eles se separaram no final do mesmo ano. Após sua separação de Kutcher, ela começou a namorar o produtor de música britânico Simon Monjack. O casal se conheceu em 2006 e se casou em uma cerimônia privada em maio de 2007. A atriz sofria de uma série de problemas de saúde ao longo de sua vida. Ela foi diagnosticada com anemia, pneumonia e teve crises de enxaqueca. Essas questões de saúde podem ter contribuído para sua vulnerabilidade e podem ter desempenhado um papel em sua morte. Relatos sugerem que Brittany Murphy estava usando medicamentos prescritos para tratar seus problemas de saúde e também para lidar com problemas emocionais. É importante ressaltar que o uso de medicamentos prescritos não necessariamente indica um vício, mas é relatado que ela estava tomando várias substâncias. Além do uso de medicamentos prescritos, algumas pessoas declararam que a atriz também teria abusado de substâncias ilícitas. Às 8 da manhã do dia 20 de dezembro de 2009, o Departamento de Bombeiros de Los Angeles respondeu a uma chamada na residência de Brittany e Simon. A atriz foi encontrada inconsciente no chuveiro pela mãe. Os bombeiros tentaram reanimá-la no local, porém sem sucesso. Então ela foi levada até o centro médico Sedar Sinai. Ao dar entrada no hospital, foi declarada morta às 10 e 4 da manhã após sofrer uma parada cardiorespiratória. A causa primária da morte foi pneumonia, agravada pela anemia por deficiência de ferro. Murphy foi enterrada no Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills, mesmo cemitério onde também estão enterrados Walt Disney, Elizabeth Taylor, Paul Walker, Naya Rivera, Michael Jackson, entre outras celebridades. Segundo Sharon Murphy, mãe de Brittany, um dia antes da sua morte, a atriz passou o dia inteiro no quarto, indo a toda hora ao banheiro vomitar. A mãe disse ainda que Brittany estava se achando mais magra do que pretendia ser, porém duvidava que sua morte houvesse sido provocada por overdose de remédios, dos quais a atriz tinha dependência. A relação entre Brittany Murphy e sua mãe, Sharon Murphy, era conhecida por ser próxima e afetuosa. Sharon desempenhou um papel importante na carreira de Brittany, ajudando-a desde os primeiros passos como atriz até o estrelato em Hollywood. Sharon era uma presença constante na vida de Brittany, apoiando-a tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Ela frequentemente acompanhava Brittany em eventos, premiações e entrevistas, demonstrando um apoio incondicional à filha. Além disso, Sharon também atuou como empresária de Brittany por algum tempo, ajudando-a a gerenciar sua carreira e orientando-a nas decisões importantes. Essa dinâmica mãe-filha no mundo competitivo de Hollywood pode ter sido uma fonte de conforto e estabilidade para Brittany. Embora a morte prematura de Brittany Murphy tenha sido um evento devastador para Sharon, ela continuou a honrar a memória da filha e a defender seu legado. Sharon manteve-se ativa em eventos relacionados à Brittany, e em entrevistas subsequentes à morte da atriz expressou seu amor inabalável por ela. A relação entre Brittany e Sharon Murphy foi descrita como uma conexão forte e carinhosa, onde mãe e filha se apoiavam mutuamente. Essa relação próxima tornou a perda de Brittany ainda mais dolorosa para Sharon, que perdeu não apenas uma filha, mas também uma amiga e confidente. Porém, algumas pessoas questionavam essa relação, alegando que a mãe não via apenas uma filha, mas também uma marca para prosperar financeiramente. Mas, na verdade, a maioria que tem filhos famosos enxergam assim também. A causa oficial da morte foi declarada como pneumonia, anemia e intoxicação por medicamentos prescritos. No entanto, mesmo com essa explicação aparentemente conclusiva, os mistérios e as teorias conspiratórias começaram a surgir. Alguns alegaram que Brittany Murphy poderia ter sido vítima de envenenamento, insinuando uma trama obscura envolvendo forças desconhecidas. Outros acreditavam que sua morte estava ligada a uma possível exposição a moldes tóxicos em sua residência, levantando questões sobre a segurança das casas das estrelas de Hollywood. Um fato que deixou muitos intrigados é que um médico revelou num documentário que Brittany poderia estar viva se a mãe tivesse chamado a ambulância antes. Esse é mais um mistério que provavelmente nunca será desvendado. A sequência trágica continuou com a morte repentina do marido de Brittany, Simon Monjack. Apenas alguns meses depois, essa coincidência alimentou teorias de conspiração, sugerindo que talvez houvesse mais do que aparentava ser. As especulações de um crime, uma conspiração e uma trama sinistra não diminuíam. No entanto, apesar das teorias e especulações, as investigações oficiais não encontraram evidências substanciais para corroborar as alegações de envenenamento, moldes tóxicos ou qualquer outro cenário sombrio. Os exames médicos e toxicológicos realizados apontaram para a combinação trágica de pneumonia, anemia e intoxicação por medicamentos. O mistério em torno da morte de Brittany Murphy permanece como uma sombra no passado. Uma jovem talentosa cuja vida foi tragicamente interrompida deixou para trás perguntas sem resposta. Como em muitas histórias de Hollywood, os segredos podem nunca ser totalmente revelados e a especulação continuará a ecoar através dos corredores do mundo do entretenimento. Brittany Murphy permanece uma estrela brilhante em nossas memórias, lembrada por seu talento, sua presença vibrante na tela e e também por sua enorme simpatia ao atender os jornalistas e os fãs sempre com boas gargalhadas. Mesmo em meio ao brilho e glamour de Hollywood, seus mistérios permanecem como um lembrete de como o mundo pode ser envolto em sombras. Assim foi a vida de Brittany Murphy. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.